Olá, player players. Bom, já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, espero que dessa vez a experiência seja bem sucedida. E o review de hoje será sobre esse jogo muito divertido. A dica veio de um amiguinho muito querido meu e do Gigo, o Vinão. Valeu, Vinão. Eu joguei bem pouco e assim, achei muito legal. Basicamente, os comandos são as setas de direcionamento e o Z, X e C. É bem simples. Go! E aí, vixi, vai ser um monte de bomba. Já. Extremamente animado e engraçado. Mas eu acho muito engraçado. E aí, vixi, vai ser um monte de bomba. Ah, meu Deus! É bem... Ai, coitado dos porcos. Let's go! Ai, meu Deus. Posso que eu mato a mulher. Ou o homem. Acho que é a mulher. Pois não. Ah! Eita! Dá pra armar o pessoal. Que suguei! Partiu o time. Lá vai o mala. A gente vai ter que entrar do mala, com certeza. Sai, que eu quero explodir aqui. Ainda bem que não dá pra matar elas. Olha isso, velho. Ai, elas saem de frente. Sumiram. Ai, meu Deus. Eu me matei. Go, go, go! Go, go! Ai, não. Vou cair duas vezes na minha mãe. Acho que eu tenho que matar todo mundo, né? Eita! Eita! Eu tenho medo de me explodir. Ué, meus escudeiros se foram. Eita! Não! Ai, estou com medo. Ué, morri. Não! Não! Ele me capturou. Ué! 3, 2, 1! Ai! Essa é a arma dele? Sai explodindo tudo. Isso foi tão Mario Party, né? Sai metralhando lá. Eu acho tão fofinho esses gráficos. Opa! Opa! Save! Yeah! Oita! Agora eu virei o rão. Não! Ai, é só... Que divertido. Eles têm os animações tão divertidos. Ah, agora eu sou. Morte! Morte! Fogo! Ai! Morte! Não! Então não! Tem que salvar aquele! Não! Não morro! Foi! Foi! Já! Ah, um negão! Agora sim! É a liberdade! Aria da libertade! Ai! Ah! Não quero salvar os caras. Não quero salvar... Olha esse! Sai fogo! Ixi, olha só Eita Foram Meu Deus, ele queima crudo Ai, meu Deus Foi o grandão com medo de mim Eita Ah, tava curtindo aquele homem Ai, isso tá atirando Sai Olha isso Olha quanto sangue Não, não, não Olha o estouro que vai dar isso Tipo o Super Smash Bros E agora eu sou Ai, não, não Muito bom Ah, então vamos gastar Ai, meu Deus Ai, só... não Caramba Ai, não Isso vai ser divertido Eita Eita Não Ai, não Ele não morre Ou mais ou menos Olha, eu do fogo Olha, eu do sangue Adoro que ele saiu aqui de explodir Caraca Que estraga Olha É muito legal isso, né Enfim, eu me empolguei com esse aqui Diferente dos outros Achei muito divertido Espero que tenha Que vocês tenham gostado Parece pelo menos Muito mais divertido Do que Os outros que eu já fiz gameplay Tipo o Trove E outras coisas Não dá vontade de parar de jogar Foi isso Então é isso Player players Eu não vou dar tchau Porque eu vou continuar jogando Então obrigada Não se esqueçam de dar seu like Que ajuda muito a gente Então é isso Valeu